Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compom da Tese, onde justamente eu e aparentemente os passarinhos justamente comento aqui o que a gente viu de mais relevante durante a semana. Lembrando sempre aqui embaixo na descrição do vídeo, se você clicar ali em mostrar mais, aparece as notícias referenciando o que eu tô falando justamente pra poder aprofundar, caso seja do interesse de cada um de vocês. Mais do que isso, sempre importante começar falando do disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, pura e simplesmente uma discussão mais aberta, uma forma de... o que eu vejo aí de mais relevante. A gente começa com várias questões com relação à transição política. Primeiramente a CJ do Senado aprovando a PEC, na sequência o Senado nos dois turnos aprovando a PEC, então ela segue agora para a Câmara de Deputados, o que justamente faz com que chegue ali uma ideia mais próxima do projeto que pode vir a ser aprovado. Ainda tem a questão da Câmara, toda a discussão entre o orçamento secreto, nas emendas do relator RP9, sendo decidida ou não na STF, a influência que o governo de transição tem ou não naquela decisão, e tudo isso sendo discutido de qualquer forma, mais uma etapa que anda. Ainda acho que não é conclusivo, mas é mais uma etapa que anda. Na sequência, hoje, sexta-feira, a gente teve a definição pelo governo eleito de cinco ministros. Aqui embaixo eu vou colocar justamente as matérias ali que eu encontrei de quem é não sei quem, quem é não sei quem, que é basicamente ali para dar uma base de quem é. No caso aqui, o primeiro, o Fernando Haddad, que deve entrar na economia, a gente já tinha comentado num bem aqui no canal. Agora é muito mais aguardar para ver o que de fato será implementado de acordo com o que ele imagina que seja uma questão produtiva para a economia. Mais do que isso, quem vai formar a equipe, quem vai estar no planejamento, quem vai estar em indústria e comércio, toda essa questão vai ser justamente o que vai dar um norte para a economia nos próximos períodos. É a melhor opção, não é a melhor opção disparada, mas a gente lida com as coisas que acontecem, eu não acho que é apocalíptico. Então aqui tem o quem é Fernando Haddad, na sequência quem é Rui Costa, que se não me engano é o da Casa Civil. Depois José Múcio, que é o ministro da Defesa, que foi super bem recebido, tanto por militares quanto pela oposição, quanto pela situação agora. Então é bem para apaziguar a relação instituições brasileiras de poder, o judiciário, o legislativo e o executivo com os militares novamente. Quem é Mauro Vieira, que é o de Relações Exteriores, justamente para dar a noção do quarto, desse cinco, e quem é o Flavidino, que é o de Justiça e Segurança Pública, lembrando que como promessa o governo eleito prometer o dividido daqui, não será separado, será um ministério só, dando continuidade ao trabalho dessa forma. Mais um ponto aqui a levantar, no que tange as questões de governo, aparentemente começa a surgir, por enquanto ainda o Boburinho, mas acho que a primeira vez que o Boburinho aparece é algo interessante, de pelo menos ter essa noção de que aparentemente emissários sondaram o Campos Neto, presidente do Banco Central, para continuidade, recondução ao comando, num segundo turno. O que é bem positivo é uma manutenção do andamento da política monetária brasileira, que tem ido muito alinhado com preceitos econômicos bem estabelecidos, de controle inflacionário e uso dos juros, justamente para esse tipo de função. E aí, somado à independência do Banco Central, é algo bem positivo. O PL, o partido do atual presidente, lançando a candidatura do Rogério Marinho, competindo com o Rodrigo Pacheco, para a presidência do Senado, então começa aí a ter algum nível de movimento da oposição, tentando ter algum nível de domínio sobre a agenda do Legislativo. Vamos ver como é que isso aqui anda, mas não deixa de ser algum movimento. O PL, para quem não lembra, na próxima legislação, no próximo mandato, tem ali a maior bancada da Câmara, o que não é efetivamente vinculado ao Senado, mas ajuda no ganho e negociação de apoio para um ou outro movimento. A gente, eventualmente, sente dos poderes políticos a vontade de reduzir um pouco o poder do governo eleito, do executivo. Então, isso aqui pode vir a dar algum nível de movimento. O Rodrigo Pacheco parece bem estabilizado, mas, de qualquer forma, é algo a se observar. No que tange bovinos, da exportação México abrindo mercado para a carne bovina argentina, o que favorece a operação da Minerva, que tem a operação lá. Se não me engano, agora eu já não lembro se a Marfrig também tem, mas em tamanho Marfrig e JBS, se elas têm a operação lá, muito pouco relevante. Se não me engano, a Swift, que era a operação da JBS, que tinha na Argentina, foi vendida justamente para a Minerva. Então, é algo positivo para a Minerva. A gente tem as exportações brasileiras de carne bovina e natura, batendo recorde, tanto em volume quanto em receita, antes mesmo do final do ano. Então, o analisado aí bem positivo. O analisado não, o anual bem positivo. O que, novamente, volta a reforçar a posição ali da Minerva como muito, muito positivo. A gente vê, eventualmente, uma notícia ou outra, que dá uma cara meio estranha para quão positivo está indo as exportações de carne bovina e volta a reforçar consistentemente, gradualmente, indo muito positivamente. E, por último, aqui das questões gerais, a União Europeia aprovando a lei de desmatamento, que justamente evita a comercialização, importação de bens, commodities, que possam ter vindo de áreas que têm vínculo com o desmatamento. Essa parte aqui pode afetar, eu acho que é algo que exige mais discussão, não é tão trivial assim, simplesmente implementar esse tipo de coisa unilateralmente, especialmente com a existência de OCDE e por aí vai. De qualquer forma, pode vir a dificultar ou desestimular a importação de alguns bens brasileiros. Em grande parte, eu acho que vejo um cunho comercial nisso aqui também, não é pura e simplesmente da bondade do coração dos deputados europeus. De qualquer forma, Minerva tem uma participação. Minerva, que é justamente a parte que mais afeta a gente, que mais afetaria a gente com relação a isso, tem uma parte pequena do faturamento vindo da Europa, tem uma parte consideravelmente menor. Mesmo assim, ela tem um cuidado gigantesco há bastante tempo, a gente vem comentando isso há bastante tempo, justamente com o ISG, com o controle de proveniência da carne. Então, não acho que isso daqui vai gerar um grande problema. Talvez algum embaraço a mais, mas não acho que vai gerar algum grande problema na operação da Minerva. Passando para as ações que não estão no portfólio, olha, a Aurem assinando comunhão com o governo, com o país, indenização de 1,7 bi no processo de usina hidrelétrica, três irmãos. Então, para a operação, uma injeção de caixa considerável, acho que vale a pena. Para quem está comprado, se não me engano é a antiga CESP aqui, para quem está comprado nativo, para quem tem interesse nativo, acho que é algo para se avaliar. A G2D Investments vai fazer uma oferta subsequente de ações, um follow-on de 140 milhões, o que deve ampliar a liquidez deles no mercado. Não tenho interesse ainda, especialmente com o vínculo com o mercado Bitcoin, mas a operação não deixa de ser um movimento relevante. A operação é uma operação que a gente tem acompanhado, eventualmente, mais de perto. Por último, aqui nessas, a Eneva com o Cambuí, e três fundos montando bloco de 35%. Por que é relevante isso aqui? Porque pode vir, esse tipo de movimento mais agressivo, pode vir a efetivamente alterar controle, movimentar controle, consolidar controle, esse tipo de coisa, sempre positivo ter noção quando a gente trata de uma operação como a Eneva, que funciona muito na base, quase ali como uma corporate, como uma corporation, como uma operação que não tem propriamente majoritário, eles vão meio que se ajustando à medida de grupos de quem tem mais posição ali. Passando para os ativos do portfólio, a gente tem a Fleury, vendendo controle da Papaz para o Dr. Prev, 19 milhões, então assim, não é propriamente algo relevante, mas só para saber. A BR Partners recrutando Adriano Pires como Banker de Energia, por que isso é relevante? Porque a BR Partners se constrói muito mais vinculada, você falou na análise do IPO, muito mais vinculada a quem são os cérebros que estão por trás da operação, do pensamento de estruturação operacional, da forma de lidar comercialmente com o cliente, então esse tipo de movimento para essa operação faz toda a diferença, então acho que vale a pena ler para entender quem é que vai entrar ali como Banker de Energia, é um setor que sempre tem muita relevância no Brasil e acaba sendo aí algo relevante para a gente, dado que o corpo, o não tangível ali na BR Partners, a parte de quem consegue, quem tem o cérebro, a capacidade, o aconselhamento, a consultoria e tal, é justamente o que faz aquela operação positiva, acho que isso daqui é relevante para a gente que tem capital ali. A Klabin, investindo 183 milhões, então um valor que para ela é consideradamente pequeno, em papel cartão branco, de olho no mercado, aqui ele fala bilionária, eu não sei porque eu li aquele pedaço, de qualquer forma, algo aí para a gente levar em consideração, como mais um investimento da Klabin. Dado o investimento na MP28, a segunda máquina da Puma 2, de papel cartão, e a máquina da Figueira, isso daqui não é propriamente algo que mova montanhas, mas é algo a mais para a gente saber sobre a operação da Klabin. Havaianas, inaugurando loja dentro do Carrefour, então aquela in-store, store, então uma loja dentro da loja, acho que é relevante, acho que é positivo, acho que é um andamento de expansão de ponto comercial, não acho que move montanhas também, mas é interessante, e Havaianas lançando o app de customização dos chinelos. Então assim, mais movimentos aí de pequeno porte, sem muita relevância no que tange ao Pargatas, mas ainda assim, num direcionamento de inovação contínua, acho que o Pargatas é muito mais o observar ali a questão da Rothes, a compra da, aspas, a startup, que vai complementar bastante o portfólio dela, do que propriamente esses pequenos movimentos. Passando para os podcasts, a gente tem dois podcasts, só bem tranquilos, um PBS NewsHour, está falando da questão de accountability, de responsabilização por crimes de guerra da Rússia durante esse período que a gente teve de conflito já, e a aceleração disso para que justamente seja pago no tempo que faça sentido, sabe, não como foi, por exemplo, durante o pós-segundo da guerra mundial, onde você teve toda a parte vinculada ao nazismo pagando com, assim, vários deles morrendo e uma parte pagando com 90 e X anos, 80 e tantos anos, anos e anos depois. Então, achei interessante a discussão. E por último, The Big Take, da Bloomberg, falando sobre heavy sedation, sobre sedação forte durante o processo de tratamento da COVID. A gente teve alguns, algumas formas de lidar com a COVID, que era basicamente entubamento e aguardar o corpo reagir e durante esse processo acabaram usando o sedativo de uma forma bem agressiva, de modo que, porque era basicamente a única forma que eles tinham de lidar com a doença, de modo que acabou causando efeitos negativos e essa trajetória de uso de sedativo é algo que é na direção contrária do que a gente estava fazendo como prática médica há bastante tempo. É uma discussão bem interessante, vale a pena, acho, e nada a ver com o mercado especificamente, mas acho que engrandece o nosso conhecimento. Então esses daí me chamaram a atenção dessa semana. Por hoje ficamos por aqui, tá, vale, precisando de mim, tô sempre no Instagram, o Rob Vestir com Sim, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com medo, tá ali um grande beijo a todo mundo e a gente se fala, talvez amanhã com análise, não sei ainda como é que eu tô, eu tô aliviando um pouco, dado o ritmo forte de produção aí durante a temporada de resultado, mas se não tivermos análise amanhã, teremos com certeza o Movimentos da Semana no domingo e aí segue a semana à medida que eu vou recobrando energia de forma mais agressiva a gente vai acelerando aqui a produção, tá, valeu galera, beijão!